Queremos ouvir a Ana em dois minutos. Olha, fica a pergunta onde o senhor Rodrigo Pacheco estava ontem, nas comemorações do bicentenário da nossa independência, no sete de setembro, porque ele foi convidado para estar com o presidente da república, não o candidato, o presidente da república, junto com o presidente da câmara, também foi convidado, eles não estavam lá, porque é medo do povo, falaram que poderia ter uma tonalidade política, mas o que foi político, a tonalidade política foi dada hoje, porque falar do sete de setembro, no oito de setembro, não apareceu nas comemorações, não deu a cara, não colocou ali a sua presença física diante do povo que o elegeu, né? Afinal de contas, Rodrigo Pacheco, o senhor é um representante do povo, o senhor está na cadeira do presidente do senado, parlando em nome do povo, a gente sabe muito bem que o senhor não gosta muito das ferramentas constitucionais, que o senhor deveria usar para frear esse tipo de, as inconstitucionalidades que nós temos visto por parte do STF, principalmente do Alexandre de Moraes. Então, senhor Rodrigo Pacheco, a minha teoria é que o senhor não apareceu ontem nas comemorações do povo, no sete de setembro, nas lindíssimas comemorações do nosso bicentenário da independência, porque o senhor tem medo do povo, o senhor continua se escondendo atrás de uma covardia inacreditável de não fazer o que o povo quer fazer. comemorações do depoção e